E aí Eu no bomba, eu no bomba Eu no bomba Eu no bomba da P1 Eu no bomba, é Eu da fuga do cador do carai Eu passo pra direita, passo pra direita Entendo Não Não Tá vendo isso, Henrique? Tá vendo isso, Henrique? Eu duvido que você educa, eu duvido que você educa com queixo, velho. Tchau, tchau.